Oi, gente! O vídeo de hoje é de finalização, mas não é qualquer finalização. Nós vamos fazer aquele estilo de batalha de produtos. Então, metade usando um produto, metade usando outro. E esses produtos são semelhantes, eles têm uma proposta parecida. Eu costumava fazer vários vídeos assim aqui no canal e eu fiquei com saudade de gravar novamente, porque é legal, né? Pra gente comparar a performance dos produtos, ver o que é que eu vou gostar mais, o que é que vai dar mais certo no meu cabelo. E aí vocês vão me contando também nos comentários o que é que dá mais certo pro cabelo de vocês. Enfim, eu amo esse tipo de vídeo, a gente troca muita dica. E hoje nós vamos fazer a finalização usando metade a Gomeige da Weed Care. Assim, o nome é diferente, né? Gomeige, mas é tipo um gel, um gelzinho mais líquido. E do outro lado, nós vamos usar a gelatina da Arvenses. Então, são duas marcas que eu sei que vocês gostam muito, as cacheadas gostam muito, né? Marcas conhecidas, Weed Care e Arvenses. Eu já usei esses dois produtos, tanto que eles estão aqui, acho que, com menos da metade de produto aqui no pote. Mas, no vídeo, a gente vai entender melhor, assim, a diferença deles, como que fica no meu cabelo, enfim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me contem muito aqui nos comentários. Clique no gostei pra eu estar sabendo e trazer mais vídeos assim. Eu já fiz uma lista aqui de vários vídeos que eu posso fazer com vários produtos, pensei em várias batalhas. Mas eu quero saber de vocês também. Me contem aqui nos comentários quais cremes, finalizadores, enfim, que vocês querem ver metade e metade no meu cabelo. Vamos lá, então. Alguns pontos importantes. Pra base dessa finalização, eu vou usar água e um levin. Eu até tinha pensado em não usar nada. Só a geleia, no caso a geleia, né, gente? Eu falei gelatina no começo do vídeo. Mas é a geleia ativadora e a Gomeige da Weed Care. Enfim, inicialmente eu tinha pensado só de usar a geleia e a Gomeige. Só que eu sei que, pra finalização, o resultado não fica tão legal no meu cabelo usando só esses produtos puros, sabe? Eu preciso ter alguma coisa de base. Claro que pra alguns tipos de cabelo, sei lá, se o seu cabelo... Se você gosta de muito volume, menos definição, ou o cabelo, assim, com efeito bem durinho. Enfim, tem quem goste, tem quem use, mas eu não gosto, assim, acho que não dá muito certo no meu cabelo. Então, eu vou usar um levin de base. Eu não peguei um produto de nenhuma das duas marcas. Não peguei nenhum da Weed Care e nenhum da Arvences. Esse daqui é da Brae. Então, assim, pra ficar mais neutro, digamos assim, ele é um levin que eu vou aplicar de forma geral no cabelo. Então, não vai dar diferença... Não vou estar favorecendo nenhum dos lados, digamos assim. Porque se eu uso um da Arvences, talvez eu favoreceria o lado da gelatina da Arvences. Enfim, então, escolhi um levin basicão de uma marca diferente aqui das duas, tá? Então, vamos lá. Eu vou soltar aqui o meu cabelo pra gente começar a nossa finalização. Então, cabelos lavados já. Eu vou dividir ele bem no meio. Até esqueci de pegar um pente, mas eu acho que... É, meu cabelo já até fica com a divisão, assim. De tanto que eu parto ele no meio. Só passei a unha aqui e deu certo. O cabelo já tá um pouco mais seco. Lavei já tem um tempinho. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou borrifar um pouquinho de água. Vou aplicar o levin de forma geral no cabelo. Não apliquei muito, tá? Só pra dar uma preparada no cabelo mesmo. Vou prender o lado de cá com um rabicózinho pra gente não misturar. Que aí depois a gente finaliza. E vou começar a finalizar esse lado de cá, como eu sempre faço, dividindo as mechas. Mas antes da gente começar a aplicar o produto, vou fazer um resumão aqui do que é esse produto. O que ele promete, pra gente entender melhor as diferenças entre os dois. Se eles prometem coisas parecidas ou não, enfim. Desse lado de cá, então, eu vou usar a GOMEJ. Potencializando a juba GOMEJ. Texturizadora para cabelos crespos. Indicado pras curvaturas 4A, 4B e 4C. Então é um produto indicado pro cabelo tipo 4. Pro cabelo mais crespo. Mas nada impede que quem tenha o cabelo tipo 2, 3, teste esse produto, tá? Isso quer dizer que geralmente produtos assim são mais concentrados. Talvez vai ter mais óleo na composição, porque o cabelo crespo precisa mais. Então o que que temos aqui? Temos colágeno vegetal, óleo de abacate e extrato de avelã. Ele é totalmente liberado. Aqui diz que ele tem uma ação condicionante. Ele preserva a camada cuticular do cabelo. Prestem atenção nisso. Isso é uma coisa que o produto promete, né? Deixar o cabelo mais esticadinho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal finalizando o meu cabelo só com a GOMEJ. Eu não usei nada. Não usei óleo, não usei creme. Nada, nada, nada por baixo. Tem o vídeo aqui, vocês já sabem qual é o resultado. Hoje vai ser um pouco mais diferente, porque tem esse levinho como base. Já a geleia da Arvence, eu nunca usei ela em vídeo aqui, eu acho. Então a gente vai poder comparar bem aí os dois produtos. Tô desembaraçando aqui e vamos aplicar então a GOMEJ. Eu acho o cheiro dela perfeito. Eu realmente sinto que ela trata o cabelo. Meu cabelo não fica nada ressecado usando ela, assim. Fica muito emoliente mesmo. Vou aplicando aqui. Ai, o cheiro é perfeito, eu amo. No modo de uso da GOMEJ, fala pra aplicar o produto no cabelo molhado, né? Fazer fitagem, fit as mechas para melhor definição. Deixe secar naturalmente ou com a ajuda de um secador ou difusor. Enfim, não tem nada muito específico. É um produto finalizador. Peguei um pump aqui. Gente, eu espero que dê pra usar até o final. Não, mas vai dar. Acho que a quantidade que tem aqui vai dar. O cheiro é muito bom. Ó, assim que aplica no cabelo, a gente já vê que ele fica um pouco mais esticadinho. Mas assim, nada de extraordinário. Não é um efeito relaxamento, né? Tipo, de deixar o seu cabelo esticado. Não. É só um negócio, assim, de deixar o cabelo mais caidinho. Porque tem alguns finalizadores que quando você aplica, o cacho já faz de uma vez. Eles encolhem mais. Esse aqui, realmente, a gente sente que o cabelo fica mais, sabe? Mais caidinho, menos encolhido. No final, quando secar, eu vou tentar deixar o cabelo secar naturalmente. A gente vai conseguir ter uma noção melhor pra comparar os dois, sabe? As duas geleias, as duas gelatinas. Eu falo geleia, eu falo gomejo, falo gel. Tudo bem parecido, né, gente? Tô aplicando mais água. Eu tô usando pra desembaraçar essa escova polvo. Eu até queria usar uma escova que eu tenho amado usar ultimamente. Que é aquela com a pontinha, assim, a lateral dela, que ajuda a fazer fitagem. Só que eu acho que ela poderia, talvez, interferir no resultado dos produtos. Porque ela dá muita definição, sabe? Essa escova pra fitagem. Ela define muito o cabelo, deixa os cachos muito formadinhos. Eu preferi não usar pra não tirar a atenção dos produtos. Senão a escova poderia chamar mais atenção do que os produtos. E o foco aqui é a gente ver a performance dos produtos. Essa parte aqui do topo, eu sempre dou mais atenção pra ela. Então, vamos lá. Essa gomejo, ela não trava no cabelo. Sabe? Porque tem algumas gelatinas, alguns géis. Gente, o plural de gel é géis? Geles? Enfim, que a gente vai usar e eles, tipo, ficam travando no cabelo, né? Deixam o cabelo meio rígido. Essa gomejo, eu não sinto isso. O cabelo desliza mesmo, sabe? E assim, isso não se deve ao Livin. Lembrando mais uma vez, eu apliquei pouca quantidade e eu já usei esses produtos. Então, não é a primeira vez que eu tô testando a gomejo, não é a primeira vez que eu tô usando a geleia. Já usei elas de diversos modos. Pura, pra fazer penteado, pra revitalizar, enfim. Então, eu consigo perceber o que é o efeito do produto em si aqui, sabe? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto. De um lado, já tá pronto com a gomejo. Ó, ela dá muito brilho. Geralmente gel, gelatina, esse tipo de produto dá bastante brilho, né? Principalmente enquanto o cabelo ainda tá molhadinho, assim, ele fica bem brilhoso. Agora, vamos pro próximo lado, com a geleia da Arvensis. Então, essa geleia faz parte da linha Cachos Naturais da Arvensis. É uma geleia ativadora pra todos os tipos de cachos. Então, não define se é pra tipo 4, 3, 2. É pra todos os tipos. Aqui diz que tem óleo de coco, colágeno vegetal. Essa daqui também tem, né? A Weed Care também tem. A Gomejo também tem o colágeno. É um componente incomum. E aqui diz que tem filtro solar, pH neutro. Eu imagino que esse daqui também tenha filtro solar. Não sei. Ah, tem sim. Tem filtro solar e proteção térmica. Aqui diz que promove alta fixação dos cachos. Cachos mais definidos. Formação de filme protetor. Na Gomejo, a gente também ouve, né? Esses termos. Enfim, aqui diz que é sem álcool. Um produto também 100% vegano, liberado. Aqui vem 450 gramas de produto. Aqui vem 480. Então, aqui diz que ajuda a intensificar o formato dos cachos. Promove a formação de um filme protetor. Mantém a hidratação e confere um incrível efeito memória nos fios. Proporcionando alta fixação e modelagem. Sem comprometer o balanço natural. É como se essa geleia prometesse um cabelo um pouco mais leve. Até pelo fato de não ser um produto específico pra cabelo tipo 4. A gente já imagina que seja um produto mais leve. Porque quando é pra cabelo tipo 4, a gente já imagina uma coisa mais concentrada. Aqui, o modo de usar é basicamente o mesmo, né? A textura, ó. A textura da geleia, ela é assim, ó. Ela é mais transparentezinha do que a Gomejo. A Gomejo, ela é um pouco mais esbranquiçada. Mas a textura, eu acho bem parecida. O cheiro. O cheiro das duas, eu acho bem diferente. O cheiro dessa da Arvences, eu acho ele um cheiro mais tipo de planta, assim. Um cheiro meio verde da Ouid Care. Eu acho um cheiro mais docinho. Eu prefiro da Ouid Care. Não que eu não goste desse. Tá, eu gosto. Mas é que não faz tanto o meu estilo. Apliquei aqui. Uh, tô curtindo. Como já tinha um pouco mais de tempo que eu tinha usado essa da Arvences, parece que eu tinha esquecido mais do efeito dela, sabe? No cabelo. Tô aplicando mais ou menos a mesma quantidade de produto. Porque elas têm uma proposta bem parecida. Então, parece que aplicando a mesma quantidade, o cabelo absorve, assim, do mesmo jeito, sabe? Eu não preciso aplicar mais de uma ou de outra. Ela também não fica travando no cabelo, sabe? Deixa o cabelo super emoliente. Então, fica bem fácil aqui de aplicar. As duas têm aquilo, assim, de... Na hora que aplica, o frizz já... Tipo, dá uma selada no frizz, sabe? Gente, assim, eu tô aqui falando a minha opinião. Falando o que eu acho no meu cabelo. Mas a ideia é que vocês também me falem no cabelo de vocês, a opinião de vocês, pra gente ir trocando ideias. E até mesmo de acordo com o gosto de vocês, né? Que tipo de produto vocês preferem ou não. Não sei se eu mostrei direito a textura, mas ó... Olhem isso, gente. Essa é a emoliência. O brilho também. Prontinho. Terminei esse lado de cá. O cabelo tá super brilhoso também. Parece que ficou até mais escuro. Olhando assim, a gente não consegue ver tanta diferença. Ou sim? Não sei. De cá, me parece que tá com menos volume. Não sei. Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E volto pra contar o resultado pra vocês. Voltei. Uh, fiz uma maquiagem. Algumas boas horas se passaram. Fui gravando outros vídeos, fazendo outras coisas. Mas mantive o cabelo assim, quietinho. Ele já tá 100% seco. E vamos lá pras diferenças. Primeiro de tudo. Uma coisa que eu não imaginava que iria acontecer, aconteceu. Os dois lados estão com aquele efeito durinho. Não sei se foi porque eu usei essa geleia mais pra revitalizar. Sei que eu não lembrava muito bem que ela ficava com efeito durinho. Eu achava que ela ficava... Não ficava assim, sabe? Já a Gomeige, eu sabia que ela ficava assim. Então não me surpreendeu. Mas assim, ó. Os dois estão com esse efeito durinho, ó. Mas não tá um negócio assim muito rígido. Os dois, ao mesmo tempo que estão com esse efeito durinho, estão macios. Essas mechinhas aqui, ó. Estão assim um pouco mais... Com um pouco mais de frizz. Porque eu fiquei colocando atrás da orelha. Só. Mas no geral, o cabelo tá com quase nada, assim, de frizz. Só o frizz natural do cabelo mesmo. Esse lado de cá, eu achei que o cabelo ficou mais baixinho. Mais definidinho. Esse também ficou super definido. Mas eu achei que, assim, esse lado de cá, o cabelo realmente parece que ficou com menos fator encolhimento. Ficou mais... Não sei. Gente, sério. Eu achei as duas muito semelhantes. De verdade. Eu fui fazer esse vídeo achando que, tipo, ia dar uma super diferença. Eu achei que esse ia ficar mais leve, esse ia ficar mais definido, esse ia ficar com mais volume. Enfim. No geral, eu tô achando muito parecido. É um resultado realmente muito semelhante. Ah, e só uma coisa. Vamos falar de preço. Daqui a pouco eu vou amassar aqui pra tirar o efeito durinho. Dar um pouco de volume pra vocês verem melhor. Mas, essa daqui, de 450 gramas, a geleia, a gente encontra de R$64,90 no Mercado Livre, de R$87,90 na Amazon, de R$76,90. Então, assim, é uma média de R$70 a R$80 por aí. Até mais do que R$80 em alguns sites. Mas, no geral, é isso. R$70 a R$80. Já a Gomez, que tem R$480 gramas, a gente encontra ela na faixa de R$50. Então, acha que de R$47,80, R$52,90, R$55, R$60. Então, é mais ou menos essa média. Então, vamos considerar que a da Arvensis é um pouquinho mais cara do que a da Weed Care. Visto que elas têm praticamente a mesma quantidade de produto. A da Weed Care, inclusive, tem até um pouco mais, que é R$480. Essa daqui é R$450. Então, essa daqui é um pouco mais cara. A minha opinião é que, pra quem gosta de muita definição e zero frizz, essa da Arvensis aqui é, tipo, surreal. Olha isso. Fica incrível. Só que, pra Day After, eu achei que, pra mim, ela não funcionou. Sabe aquelas revitalizações que a gente usa pra definir de novo e tal? Não funcionou. Já a Gomez, pra revitalização, é surreal, assim. Ela define os cachos, você aplica um pouco de água, usa a Gomez e fica perfeita. E, pra finalização, eu acho que ela performa muito bem também, ó. O cabelo tá super definido, pouquíssimo frizz. Talvez vocês estejam achando o cabelo desse lado de cá um pouco mais claro, mas pode ser por causa da iluminação. Que aqui, no fundo, ó, nessa direção, a gente tem um softbox mais amarelado. Mas, ó, o cabelo super definido. Então, assim, de verdade, minha opinião, eu amei as duas. Compraria de novo as duas. Eu acho que, assim, se for levar em conta pelo preço, eu acho que Day With Care sai ganhando no sentido de que a qualidade é muito semelhante e por um preço um pouco mais acessível. Então, acho que a Weed ganha nisso. Mas, assim, a entrega de definição e diminuição do frizz dessa daqui, da Arvensis, é surreal também. Então, assim, acho que são dois produtos que valem muito a pena. São muito, muito bons mesmo. Tem uma performance muito boa. Agora, vamos pra aquela parte que eu amo, que é de tirar esse efeito durinho e dar um pouco mais de volume. Eu vou usar um óleo, porque sem óleo eu acho difícil de fazer isso. Vou usar esse daqui da Cachear, que também não é de nenhuma das duas marcas, né? Não é da Weed Care, não é da Arvensis. Vou aplicando assim, ó. Só de fazer isso daqui, o efeito durinho já diminui muito. Gente, agora que a gente fez isso, eu acho que vocês conseguem perceber. Olha a questão do fator encolhimento. O tanto que realmente ajuda a diminuir. O cabelo parece que tá mais esticadinho, ó. Em comparação com esse lado de cá. Esse de cá tá super encolhidinho. Bem definido. Olha a diferença. Estou chocada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pra gente ver também como é que vai ficar. Eu gosto de ir fazendo assim, ó. Passando a mão assim no meu cabelo. Tipo, enluvando. Porque eu gosto de dar uma... De desfazer um pouco os cachos. Mas, dependendo do seu tipo de cabelo, você vai só amassar mesmo. Se o seu cabelo for mais ondulado, ou um cacho bem aberto. Se você fizer isso, o cabelo vai perder toda a definição. Ó, realmente esse lado de cá fica um pouco mais encolhido mesmo. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui parece que o cabelo tem até mais camada do que aqui, ó. É uma diferença sutil. Mas tem diferença, ó. Tá vendo? Aqui o cabelo tá mais encolhido. Eu tenho que ficar puxando mais assim. Já aqui, ele tá mais... Sabe? Tipo, mais caidinho. Eu amo os dois resultados. De verdade. Olha isso, gente. Esse brilho, essa definição. Então, acho que assim. Os dois produtos são muito semelhantes. São muito bons. Vai aí do seu gosto mesmo. Do cheirinho. Às vezes você prefere o cheirinho da Arvenses. Que é mais de planta. Uma coisa assim. Lembra uma coisa mais natural. O da Weed Care é mais docinho. Eu prefiro o cheiro da Weed Care. Mas se você gosta de definição e frizz, assim, zero. Essa gelatina aqui é surreal. Maravilhosa. Mas se você gosta de definição também. Mas não gosta do fator encolhimento. Que é o cabelo mais esticadinho. Sem encolher demais. Essa daqui vai te atender nesse ponto. Vou até dar uma chacoalhadinha aqui. Pra dar um pouco mais de volume. Então, assim, gente. Que maravilha. Amei. Os dois lados super aprovados. Agora eu quero saber. Qual desses dois produtos vocês já usaram? Vocês mais gostam? Vocês usam? Enfim. Me contem tudo aqui nos comentários. E me contem também quais as próximas batalhas de produtos. Vocês querem ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.